Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está do outro lado, liga, participa, faz a sua denúncia pelos nossos telefones. Eles estão aqui na tela, 3307-3951 e 3307-3952. Além disso, tem o nosso número do WhatsApp 981-163529. Você tira a sua foto, faz o seu flagrante e envia pra gente, como, por exemplo, o que a gente vai mostrar neste momento. Você vai ver agora uma situação complicada de um acidente de trânsito na zona leste da capital amazonense. Um acidente que, por pouco, não teve grandes proporções. Marcia Lasmar. Mara, olha só o que aconteceu. É exemplo de outros acidentes que a gente já trouxe pra você aí de casa. A gente vai trazer agora mais um caso de um ônibus que invadiu um terreno e acabou destruindo parte de uma casa e dois bares. Ele simplesmente perdeu o controle em uma ladeira e, resultado, além do prejuízo material, uma pessoa ficou ferida. Coloca na tela pra mim. Foi nesta curva no São José 1. A área precisou ser isolada pelos peritos. Horas depois do acidente, quem teve prejuízo ainda tentava entender o que havia acontecido. Segundo moradores, o motorista descia essa ladeira quando o freio do ônibus falhou. Ele perdeu o controle da direção, não conseguiu fazer essa curva e aí não houve alternativa, se não seguir direto e parar naquele terreno. E ele veio buzinando todo o tempo, buzinando, buzinando pra sair da frente que o carro tava sem freio. Chegou na curva, não deu pra ele fazer a curva, ele jogou o ônibus aí dentro. O ônibus destruiu parte dessa casa e a estrutura dela ficou comprometida. O prejuízo foi muito grande. É louco, eu não sou daqui, eu vim pra cá, vendia churrasco, vendia peixe, acho que ela daria pra me comprar essa casa. O filho de Dona Maria estava na casa e dormia no momento do acidente, mas não chegou a ficar ferido. Na parte da frente, funcionava um bar que também foi atingido. Móveis e eletroeletrônicos quebraram. O ônibus ainda bateu em outro bar e destruiu três carros. Uma mulher ficou ferida e foi levada para o hospital. O estado dela ia estar tranquilo, entendeu? Apesar do ônibus estar adesivado com o símbolo da prefeitura, ele teria sido vendido para uma empresa particular. O dono, que preferiu não gravar entrevista, prometeu pagar todos os danos. Esse não é o primeiro acidente nessa curva do São José. A ideia é que nós possamos fazer uma barreira de concreto aqui, uns pilares de concreto, para que se houver de novo algum tipo desse tipo de acidente, evitar que não passe a barreira e não faça nenhuma vítima. Por sorte, os bares estavam fechados. Um laudo dos peritos vai dizer se houve ou não falha no freio do ônibus. Aí a gente discute isso e, mais uma vez, a gente traz aí essa preocupação que deve haver tanto do proprietário do veículo, claro, quanto do condutor. Porque cabe ao condutor de qualquer veículo saber se as condições daquele veículo, daquele carro, está para poder transitar nas nossas ruas. Se está em condições para transitar na rua. A gente traz aí um condutor que disse que perdeu o freio, saiu buzinando, desgovernadamente deu um prejuízo em pessoas que trabalharam a vida inteira para construir a sua casa, para comprar as coisinhas de dentro da sua casa, para ter ali um ponto de trabalho onde vai tirar o sustento da família. E olha só, em pouco tempo, em minutos, vê tudo destruído por causa aí de um veículo, de um carro, de um ônibus que não estava em condições de trafegar. Então, vem o proprietário da empresa, que adquiriu o ônibus, que estava ali envelopado com o símbolo da prefeitura, que a gente, no primeiro momento, quando a gente vê as imagens, a primeira coisa que pensa é da prefeitura, a responsabilidade da prefeitura. Não é. A pessoa comprou o empresário, comprou o carro, comprou o ônibus e, automaticamente, óbvio, a responsabilidade passa ao proprietário e ao condutor guardadas as devidas proporções que cabem a cada um deles. Mas, de fato, o condutor, quem pega o carro, quem pega o veículo, quem pega o ônibus, quem pega o caminhão, tem que saber se aquele meio de transporte está em condições de trafegar na cidade. E mais uma coisa que precisa ser analisada também, Amaral, a gente traz aí o morador ali dizendo que vai ter que fazer barricada, vai ter que construir ali um meio de tentar evitar tantos acidentes, porque é uma curva que sempre acontece acidente. É uma curva que sempre acontece acidente porque a pessoa entra rápido na curva. Curva tem que ser feita devagar, dentro dos limites da velocidade. Reduz a velocidade e faz a curva. Se você estiver fazendo a curva, entra na curva com velocidade, vai perder o controle. Óbvio, Amaral. Uma ladeira seguida de curva é um ponto de acidente, é um ponto cujo trânsito é complicado. É um ponto arriscado e as imagens mostram isso. Um acidente que por pouco não se tornou uma tragédia. Olha onde ficou o ônibus, né? Volta essa imagem aí, Cristiano, rapidinho, que é para o telespectador ver, porque aí a gente já está em cima praticamente do ônibus. Mas tem essa outra imagem que o Cristiano vai mostrar, voltando rapidinho aí para a gente. Olha lá. Aqui a gente está no nível da curva. No nível da curva você vai ver onde o ônibus foi parar. Solta a imagem aí, Cristiano. Olha só onde o veículo foi parar, meu amigo. É brincadeira, né? Foi parar lá embaixo da Ribanceira, um prejuízo que não foi, graças a Deus, maior, porque só teve um ferido. É uma situação complicada. E quando a Márcia Lasmar oportunamente fala sobre a manutenção do veículo, a gente discute isso praticamente todos os dias, quando traz aqui a situação de acidente. O acidente, ele é causado em 90% dos casos por culpa do condutor. E aí você diz, mas puxa vida, é mesmo, Amaral? É, meu amigo. É. É por conta do condutor. Da falta de responsabilidade que ele tem com a manutenção. Da irresponsabilidade na hora de dirigir, descendo uma ladeira em alta velocidade, que é a seguida de curva e não tem freio que segure. Um veículo pesado ao fim de uma ladeira embalado seguido de curva. Não tem. É a realidade. E quem dirige ou já dirigiu um veículo pesado sabe muito bem do que eu estou falando. Aí você vai me perguntar o seguinte, puxa vida, Amaral, Então você está colocando a culpa no motorista? Eu vou dizer para você, não. Sabe por quê? Porque quando um acidente como esse acontece, ele tem várias causas. Vários. Vários componentes acabam contribuindo para um acidente como esse. Vamos começar do primeiro deles. A falta de sinalização e de dispositivos necessários para diminuir a velocidade em um trecho, que já é um velho conhecido no São José. Ou seja, já aconteceram inúmeros acidentes nessa área aqui, o que já deveria ter permitido ao poder público, neste caso o Manaus Trans, sinalizar e instalar nessa área redutores de velocidade. Essa é a obrigação do Estado. Essa é a obrigação do poder público. Sabe que tem acidente sendo registrado aqui? Meu amigo, bote lombada. Se a lombada não funcionar, bote um muro, que é aquela lombadona bonita. Porque se o motorista não respeita de uma forma, ele vai respeitar de outra. Necessariamente, ele tem que diminuir a velocidade em uma área como essa. A ausência do redutor de velocidade, seja ele qual for, permitiu com que esse motorista, ah, fiquei sem freio. Ah, o fato de ficar sem freio só agravou ainda mais a situação. Porque quando ele foi acionar o freio, já não dava para fazer muita coisa. Você está entendendo? Se tivesse um redutor de velocidade lá em cima, ele ia tentar acionar o freio, ia ver que não dava, ia enfiar uma marcha de redução e ali ia usar o freio motor nesse veículo grande. Está vendo como funciona? É uma série de fatores que, infelizmente, colaboram para um acidente como esse, que por sorte não foi de grandes proporções. E aí entra, é claro, a figura do condutor como principal responsável. Porque ele tem que verificar as condições mecânicas do veículo. Na hora em que começa a dirigir, na hora em que assume o comando de um veículo como esse, ele tem que verificar isso. A verificação mecânica faz parte do checklist de todo condutor. Seja de carro pequeno, de carro médio, de carro grande, de carreta, de qualquer que seja o veículo, faz parte o checklist. Se não fez, errou. E aí está aí o resultado. Prejuízo material, que bom que dá para se pagar. Teve gente ferida? Teve. Poderia ser muito pior. O alerta serve, Márcia, para muitos outros pontos, cujos acidentes são comuns, são corriqueiros, e que até agora não se tomou nenhuma providência para instalar redutor de velocidade, para instalar a lombada, seja lá o que for, qualquer tipo de sinalização que evite esse cenário aqui. É isso aqui que a gente quer evitar. Amaral, sabe o que a gente vê também aí, rapidinho, antes da gente mudar de assunto, que a gente vai trazer notícias também de acidentes de trânsito lá de Parintins? A gente sabe que às vezes é complicado o condutor colocar determinadas regras para fazer ali a direção do que está destinado, o que está contratado para fazer. Mas aí o condutor tem que pensar. O empregador está dando pressão, pressão, se ou você vai ou se não, a gente consegue outra pessoa. Os motoristas precisam pensar que na hora que você está no trânsito, com um carro, com um veículo, com um meio de transporte, que não tem condições de trafegar e bate uma pessoa, mata alguém, é você que vai ficar com a dor na consciência o resto da vida. Não é o empregador que está te obrigando a conduzir o veículo nessas condições, não. Vamos parar para pensar e vamos para determinar regras. Porque o profissional de trânsito, o motorista profissional, tem que impor limites. Porque, no final das contas, cai em cima do motorista esses resultados aí, lamentáveis. 11 horas e 39 minutos, vamos trazer informações de Parintins, onde o fim de semana também foi complicado. Segunda-feira começou ali com bastante situações no trânsito de Parintins e é o que a gente vai trazer agora com o nosso correspondente, Tadeu de Souza, na tela. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Agora há pouco, prestaram depoimento aqui duas jovens que foram vítimas de acidentes de trânsito nesse final de semana aqui em Parintins. Aliás, muitos acidentes, mais de 15 acidentes de trânsito aqui na cidade de Parintins neste final de semana que passou. Eu vou conversar com uma das vítimas, ela acaba de sair da sala da delegada, onde prestou depoimento. Boa tarde, como é o teu nome completo? Boa tarde, meu nome é Glenda Costa. Como foi que isso aconteceu, Glenda? Bom, a gente estava na rua Juruti, viemos, estava vindo na nossa mão, a moça, em vez dela parar, ela não parou, e nisso nós demos, enchei no meio da moto dela. Vocês colidiram com uma moto e com a outra? Sim, numa biche. E nisso eu fui arremessada quase cinco metros, foi a que me machuquei mais entre nós três. Eu estava com a minha prima, ela estava dirigindo, e nisso, eu só lembro que eu fui arremessada e depois as pessoas me ajudando lá, e depois eu desmaiei. Obrigado aqui a Glenda, ela está com ferimentos na perna, ela foi hospitalizada, deixou o hospital agora há pouco para prestar depoimento. Ela é filha do presidente da associação dos blocos independentes de Parintins, da SCAP. Uma outra informação também, Amaral, neste final de semana, nós mostramos ontem no Jornal em Tempo, um garoto de oito anos de idade veio a falecer também em consequência de um acidente de trânsito. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Sabe o que causa tristeza, Amaral, quando a gente traz essas notícias de pessoas se ferindo por causa de acidente de trânsito e até morrendo por causa de acidente de trânsito? São situações que se tivesse cautela, se tivesse o cuidado, seriam evitáveis. São acidentes que causam esse transtorno, que desintegra a família, como dizia aí, como diz a minha avó com relação à moto e tudo, fala isso, porque as pessoas que estão conduzindo não estão atentas às leis de trânsito. E essa falta de atenção ocasiona isso. Ferimento, perigo no trânsito e, às vezes, até a morte, como o Tadeu de Souza trouxe, a morte de uma criança por causa dessa imprudência no trânsito, Amaral. São muitos condutores de motocicleta em Parintins e a gente não tem uma política de trânsito para a cidade de Parintins que leve educação, educação para o condutor. E, infelizmente, o que a gente vê em Parintins, você que me assiste aí em Parintins pelo Canal 22, sabe muito bem do que eu estou falando. São milhares de motocicletas rodando, milhares de motoristas desabilitados, sem capacete e sem responsabilidade. O resultado dessa combinação de imprudência, de desrespeito às leis de trânsito, infelizmente, é esse. Uma criança morta, infelizmente, uma vítima da violência no trânsito, porque é uma das formas de violência, infelizmente, que a gente tem mais comuns e que tira a vida de pessoas inocentes. É o acidente de trânsito, é o trânsito que a gente tem. E, em Parintins, essa combinação de motocicleta, condutor desabilitado, falta de equipamento de segurança, tem causado prejuízos sérios. A gente está mostrando aqui uma jovem que vinha de carona em uma motocicleta que acabou batendo em outra. Um acidente causado pela imprudência de uma outra condutora que atravessou na frente como se nada tivesse acontecido. O resultado, isso, aliás, acontece todo dia em Parintins, todo santo dia. E tem dia, como disse o Tadeu de Souza, que acontece 15 vezes. Imagine só que absurdo. 15 acidentes, às vezes 20. É caindo um aqui, já tem outro caindo por ali. Aí a unidade básica de saúde pessoal, ela já faz a sutura no automático, já faz o tratamento desse tipo de escoriação aqui no automático, de tanto que está acostumado. Isso só muda, volto a dizer, só muda com uma política intensa de educação para o trânsito. Precisa despertar o Detran. Não é só a capital que necessita de ações como essa. O interior e principalmente esses municípios aqui da região metropolitana. E claro, a cidade de Parintins, uma das principais do Baixo Amazonas, o principal polo ali na região do Baixo Amazonas, precisa de ações de conscientização de trânsito, para que a gente pare de matar inocentes no meio de uma guerra travada por condutores desabilitados e motocicletas desgovernadas. 11 horas e 44 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você que está em Parintins e nos assiste pelo canal 22, daqui a pouco tem Agora Parintins. E geralmente o Tadeu de Souza trata em detalhes desse tipo de assunto. Aliás, o Tadeu que está no estúdio novo do Agora Parintins, parabéns ao Tadeu e toda a sua equipe. Quero aproveitar para alertar o meu amigo Lucas Paulino. Lucas, gostei muito do vídeo que você gravou com a querida Paticha, viu? Já chegou no meu zap zap ali, o vídeo ficou uma beleza. Estou até pensando em mostrar aqui no programa agora, o programa da comunidade, na sexta-feira. Mas fique tranquilo, viu, Lucas, que vai ter volta. Pode ficar tranquilo, que a volta do Anzal é a melhor parte dessa história, viu? 11 horas e 45 minutos, mandar um abraço especial para o Bruno, nosso técnico que está fazendo um turismo pelo interior do estado. Esteve em Coari semana passada, essa semana já está em Parintins. Deve almoçar daqui a pouco com o querido Tadeu de Souza. Tadeu finalizando o programa, o Agora Parintins deve levar o Bruno para comer. Agora, Tadeu, vou lhe dizer uma coisa, meu companheiro. Faça o Bruno pagar a conta. Não deixe ele abrir mais uma dívida ali com o pessoal do mercado municipal, não, viu? E você que me assiste aí no mercado municipal, não venda fiado para o Bruno. Não venda. Quando você vê um caboclo assim, meio grande, parecido com o César Menotti, do César Menotti e Fabiano, você já sabe. Não venda fiado para ele. 11h46, está pronta a Marcela Asmar com dica, diretor? Pode ser, Marcinha, é contigo. Recado no ar. Preste atenção. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Obrigado, Márcia. 11 horas 47 minutos, você vai ver depois do intervalo mais uma morte no centro de detenção provisória masculina do Compage, na BR-174. O encontro de um detento morto motivou uma inspeção feita pela polícia militar dentro do CDP. O resultado é que centenas de estoques foram encontradas, armas caseiras, geralmente escondidas dentro do CDP do Compage, depois dessa morte anunciada. Além disso, celulares e drogas também foram encontrados, como a gente conta já já depois do intervalo em detalhes, para você que nos acompanha. 11 horas e 48 minutos, a gente volta em instantes. Até já! 11 horas e 48 minutos, a gente volta em instantes.